Estourou papai, isso é Anderson Cantor Bora meu parceiro Assis.com Bora Murilo Produtor Pareirinha do Day, pareirinha preferencial MB Divulgações, o Moral da Bahia Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações Para não obedecer o vídeo postado aqui em nosso canal Bora meu parceiro Cigarrinho Bora Messias, bora Jesus Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade E se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama meu rô Ou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade E se sentir carente E ou lembrar da gente Me chama Que eu rô Ou do sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade E se sentir carente E ou lembrar da gente Me chama Que eu rô Ou do sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Amazônia, açaí Lava rápido do alto nível Posto Vieira Bora, Lamâncio Bora, Carol dos Bolos Bora, Lanterto Senta, Hortifruti Bora, Junidori Drogarias, Altiflando Expedito Motos Rui Marcas Cabro Online Bora, Nicassio Chama Sucesso, Anderson Cantor Essa é hit, viu Bora, Paulo Ferreira Jackson, Relajueiro Rui Marcas Universo Griffiths Estourou, papai Fama, meu filho Bora, Lucasel Barbearia, JJ Lava rápido do alto nível É o DP Fatio Barquei encontro com a novinha Disse que hoje não me ilude Vou comer tua xereca Dentro da minha high looks Não fica recitada Vou dizer como vai ser Então me diz, Alvinha O que você vai querer? Então me diz, Alvinha O que você vai querer? O que você vai querer? O que você vai querer? E é só botadão E bota o compressão 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 E disse que hoje não me ilude Vou comer tua xereca dentro da minha high looks Não fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz Alvinha o que você vai querer Então me diz Alvinha o que você vai querer Que você vai querer, que você vai querer E é só botadão, e bota o compressão E é só botadão, e bota o compressão E é só botadão, e bota o compressão Botadão, eu boto o compressão E é só botadão, eu boto o compressão E é só botadão, metida o compressão E é só botadão, eu boto o compressão E é só botadão, eu boto o compressão Estourou! Amazônia, açaí! Baracaio, Barcaão, Renato Lira Poço Vieira, Barão Amâncio Caral dos Bolos Alan Terto, Cê da Hortifruti E é só botadão, é só botadão Cabro online estourou, viu? Estourou! Real DP VAT Lava rápido, alto nível Amazônia, açaí Poço Vieira, Barão Amâncio Bora, Caral, tamo junto! E ele é diferente Levanta o poeirão Não perde um piseiro no meio desse sertão Chamando na sua bota de couro de jacaré Mora no meio do mato e chega no forró a pé E ele é diferente Levanta o poeirão Não perde um piseiro no meio desse sertão Chamando na sua bota de couro de jacaré Mora no meio do mato e chega no forró a pé Na mesa tem gelo, arana e lé Como é que é? Aumenta o volume, adivinha quem chegou Um forrozeiro do interior Sua pegada estranha, vaqueirinha, endoidou Um forrozeiro do interior Aumenta o volume, adivinha quem chegou Um forrozeiro do interior Sua pegada estranha, vaqueirinha, endoidou Um forrozeiro do interior E pra cantar comigo eu chamo ele Meu parceiro Galebe Fernandes, estoura! Tamo junto meu parceiro, o Anderson cantou Assim ó E vem comigo E ele é diferente, levanta o poeirão Não perde um piseiro no meio do sertão Chamando na sua bota de couro de jacaré Fora no meio do mato, chega no forró a pé E ele é diferente, levanta o poeirão Não perde um piseiro no meio do sertão Chegando na sua bota de couro de jacaré Fora no meio do mato, chega no forró a pé Na mesa tem gelo, guarana e tré Como é que é? Aumenta o volume, adivinha quem chegou Um forrozeiro do interior Sua pegada estranha, vaqueirinha, endoidou Um forrozeiro do interior Aumenta o volume, adivinha quem chegou Um forrozeiro do interior Sua pegada estranha, vaqueirinha, endoidou O forrozeiro do interior Muito obrigado pela participação Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre E a maquinha que eu deixei No teu cancote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre E a maquinha que eu deixei E a maquinha que eu deixei No teu cancote Amazônia, Açaí, Bora Caio, Bora Caão Renato Lira Nicole Design Sobrancelhas Lícia Presentes LKL Home Studio LKL Home Studio Bora Luizão Guitarra Flávio Bex Estourou papai, toca no paredão aí viu Chama Oh oh, oh oh, oh oh Ai, all the time, ai, ai, all the time Oh oh, oh oh, oh oh Pode arrumar suas malas que eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me zedar, não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Pode arrumar suas malas que eu vou tirar você de vez aqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me zedar, não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Bora meu parceiro, Renato Lira Bora Lucas, Celso, Posto Vieira, Alamã Sul, Unipec Clube, Caral dos Polos Sarvearia, JJ, Espetito Motos, Drogarias, Alto Plano, Mercantil do Wagner E eu tô invocado, é coisa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão, e se bater de frente vai ser um jogão E eu tô invocado, é coisa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão, e se bater de frente vai ser um jogão E desce deslizando, sobe deslizando E pra me provocar, tu faz todo me olhando Desce deslizando, desce deslizando E pra me provocar, tu faz todo me olhando Barbearia, JJ, Unipec Clube, Espetito Motos, Universo Grifis, Rui Marcas Eu tô invocado, é coisa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão, e se bater de frente vai ser um jogão E eu tô invocado, é coisa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão, e se bater de frente vai ser um jogão E desce deslizando, sobe deslizando E pra me provocar, tu faz todo me olhando Desce deslizando, sobe deslizando E pra me provocar, tu faz todo me olhando Desce e deslizando, sobe e deslizando E pra me provocar, tu faz todo mundo olhando Desce e deslizando, sobe e deslizando E pra me provocar, tu faz todo mundo olhando Gagarias Altiplano, Mercantil do Wagner, Cabral Line, Bora de Cássio Central Hortifruti, Ótico Diniz, Bora Kaique, Jackson Relogioeiro Edson Zato Telecom, Bora meu parceiro Renato Lira Aquece o Felipe, não Ferreira Estourou papai É pra tocar no paredão Bora lá Manso Conso Vieira, Lucas Céu, Unibats Club, Barbeari JJ Não vai me esquecer não, eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Escuta teu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor teu E aí Jackson Relogioeiro Estourou Bora Dedé Cicero do Leandro O Edwitt Fernando Lomches O Edwitt Guatu Bora Caleb Fernandes Mateus Lopes Bora Rislas Bora Laureane Paloma Nascimento Estourou Estourou papai Essa é mais um dia desse cantor Bora meu parceiro Lucasel Alan Manso Alan Terto Júnior e Setau Artfrute E ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação E esse é um ditado Que eu já ouvi falar E pau que nasce torto Nunca vai se endireitar E esse é um ditado Que eu já ouvi falar E pau que nasce torto Nunca vai se endireitar E esse é um ditado Que eu já ouvi falar E pau que nasce torto Nunca vai se endireitar E esse é um ditado Que eu já ouvi falar E pau que nasce torto Cristina, ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar Estourou Esse é Anderson Cantor Estoura no paredão, pai José, paredinho do Liso Cícero do Leandro Bora, Fernando Lanche Melhor de Guato, viu? Estado da Água Paredinho do Crediano Paredinho Abusada Paredinho do Dei Estourou Estourou mais um sucesso do meu parceiro, que é o GDF Bora, Lucasel Alamance E chegou o FDS e eu tô sem dinheiro Em 50 centavos não dá pra ficar, bebo Me juntei com a galera, não deu nenhum real E com minha velhinha o netinho tem moral Chegou o FDS e eu tô sem dinheiro Em 50 centavos não dá pra ficar, bebo Me juntei com a galera, não deu nenhum real Mas com minha velhinha o netinho tem moral Eu tive uma ideia que é sensacional E aí galera, bora pro forró E aí galera, bora pro forró É hoje que eu gasto o aposento de favor É hoje que eu gasto o aposento de favor Estourou, papai! Bora o Sobreno! Cabrolaine, pode que é o Diniz, bora Kaiquei! E chegou o FDS e eu tô sem dinheiro Em 50 centavos não dá pra ficar, bebo Me juntei com a galera, não deu nenhum real Mas com minha velhinha o netinho tem moral Chegou o FDS e eu tô sem dinheiro Em 50 centavos não dá pra ficar, bebo Me juntei com a galera, não deu nenhum real Mas com minha velhinha o netinho tem moral Eu tive uma ideia que é sensacional E aí galera, bora pro forró E aí galera, bora pro forró É hoje que eu gasto o aposento de vovó É hoje que eu gasto o aposento de vovó E aí galera, bora pro forró E aí galera, bora pro forró É hoje que eu gasto o aposento de vovó É hoje que eu gasto o aposento da minha vó Bora meu parceiro, Alamonso A Cássio Felipe, Barulão Ferreira Matheus Lopes, Anderson Paulino Estourou Elton Gomes, fotografia Bora Mercantil do Wagner aí, ó Estourou, viu? Real de Pervati Bora meu parceiro, Alamonso Posto Vieira, Bora Carol dos Bolos Real de Pervati Lava Rápido, Alto Nível Amazonas, Açaí, Lucacel Universo Clube Barbearia, JJ VV Variedades Drogarias, Alto Plano Mercantil do Wagner Universo Griffiths Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem E pra todo lugar que eu ia te enxergava em uma miragem Eu sei que a timidez me atrapalhou Mas um litro de cana me sentiu Eu cheguei perto, bem mais perto E aí roubou Se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aí No seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aí No seu beijo No seu beijo E minha boca colada na sua boca É o encaixe perfeito Eu te olhava todo dia e nunca criei Coragem E pra todo lugar que eu ia te enxergava em uma miragem Eu sei que a timidez me atrapalhou Mas um litro de cana me sentiu Eu cheguei perto, bem mais perto E aí roubou Se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aí No seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aí No seu beijo No seu beijo Mas se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aí No seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim E já fazia um tempo que eu estava aí No seu beijo No seu beijo E minha boca colada O seu amor que é o encaixe perfeito Grava que eu vim LKL Home Studio Valeu meu parceiro Caleb Fernandes Fernando Lanches Bora o Herbit Alan Terto Bora o Lourinho das Verduras Senta Hortifruti Alamance, Posto Vieira Carol dos Bolos Lucas, Céu Bora na Lívia Estourou Sucesso do meu parceiro Calvinho FC Ritz Bora Felipe Bora Celso Lucas, Céu Barbeari, JJ Posto Vieira Real, DP, Vat Lava, Rápido, Alto Nível Amazonas, Açaí Bora meu parceiro Renato Lira Bora Caio Bora Cauã Estourou o Senna Seu cantor, viu E ele deve estar se perguntando Como te perdeu Não vacilou E essa loteria Quem ganhou foi eu Agora ele percebe Que não te satisfazia Naquelas noites frias Não te aquecia Não te deixou bater asas E nem percebeu Não foi meu jeito carinhoso Que não tem segredo É só mostrar o amor Que é verdadeiro E foi meu jeito carinhoso Fala pra ele que te conquistar Nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho Aí no teu cangote Que você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Fala pra ele que te conquistar Nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho Aí no teu cangote Que você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Ele deve estar se perguntando Como te perder Não vacilou E essa loteria Quem ganhou foi eu Agora ele percebe Que não te satisfazia Naquelas noites frias Não te aquecia E deixou bater asas E nem percebeu Não foi meu jeito carinhoso Que não tem segredo É só mostrar o amor Que é verdadeiro Não foi meu jeito carinhoso E que não tem segredo É só mostrar o amor Que é verdadeiro Fala pra ele que te conquistar Nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho Aí no teu cangote Que você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Fala pra ele que te conquistar Nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho Aí no teu cangote Que você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Fala pra ele que te conquistar Nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho Aí no teu cangote Que você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Que te conquistar Nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho Aí no teu cangote Que você gostou E na seu amor Ele vai perceber aonde errou Bora meu parceiro Léo Ferreira Bora Caizinho Aquece o Felipe Paloma Nascimento Bora Renato Lira Alberlândio Turilo Produtor Elias Rtech Estourou papai Bora Flavinho Vitinho da Barra Zé Maria Divulgações Assis.com Estourando os cantores Viu? Chama! Grava que eu vi LKL Home Estúdio Bora meu parceiro E cheguei no forró e comecei a dançar Naquele balançado Dançando sem parar E o forrózeiro agita no meio do salão Galera vai curtir ouvindo o paredão Cheguei no forró e comecei a dançar Naquele balançado Dançando sem parar E o forrózeiro agita no meio do salão Galera vai curtir ouvindo o paredão O sanfoneiro E puxe um forró pegado menina vai dançando naquele solado Dançando na pressão, dançado diferente Galera vai curtir ouvindo o paredão O sanfoneiro E puxe um forró pegado menina vai dançando naquele solado Dançando na pressão, dançado diferente Galera vai curtir ouvindo o paredão E pra cantar comigo eu chamo ele Meu parceiro Ed Cantor Estoura! Tamo junto meu parceiro Edson Cantor Olha cheguei no forró e comecei a dançar Naquele balançado Dançando sem parar E o forrózeiro agita no meio do salão Galera vai curtir ouvindo o paredão Cheguei no forró e comecei a dançar Naquele balançado Dançando sem parar E o forrózeiro agita no meio do salão Galera vai curtir ouvindo o paredão O sanfoneiro O toque um forró pesado Menina vai dançando naquele solado Dançando na pressão, dançado diferente Galera vai curtir ouvindo o paredão O sanfoneiro O toque um forró pegado Menina vai dançando naquele solado Dançando na pressão, dançado diferente Galera vai curtir ouvindo o paredão Arregaça! Valeu meu parceiro Anderson Cantor Tamo junto, obrigado pelo convite Valeu meu parceiro Daniel Vieira, compositor Tamo junto, muito sucesso meu amigo Ô, forrózeiro na chão Sucesso é fazer hits! Bora Celso, bora Felipe Silva Lucas, céu Universo Clube, barbearia J.J. Drogareza, alto e plano Tamo junto! E ela sabe que eu jogo sujo Mesmo assim quer entrar no meu mundo E toda cidade já sabe que eu sou cafajeste O tipo de cara que ela não merece Mas o problema é que ela não me esquece Já virou rotina bater na minha porta a sete E ela sabe que eu não presto Que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo E ela é viciada no meu beijo Mas ela sabe que eu não presto Que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo E ela é viciada no meu beijo E pra cantar comigo eu chamo ele Dedé Castro História, meu garoto! Tamo junto, meu parceiro Anderson Cantor É mais, mais um da fábrica FC Riz, tamo junto Olha aí, ó! Ela sabe que eu jogo sujo Mesmo assim quer entrar no meu mundo E toda cidade já sabe que eu sou cafajeste O tipo de cara que ela não merece Mas o problema é que ela não me esquece Já virou rotina bater na minha porta a sete E ela sabe que eu não presto Que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo E ela sabe que eu não presto Que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo E ela sabe que eu não presto Que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Mas é viciada no meu beijo Valeu meu parceiro Anderson Cantor, meu querido Tamo junto Sucesso é nóis Cuida! Eu que agradeço meu parceiro Dedé Castro Sucesso meu parceiro Tamo junto! Música Música Música